Em Governador Valadares, postes azuis foram instalados nos principais cruzamentos das vias. Eles sustentam um equipamento de alta definição para monitorar o trânsito na cidade. Desconfiados, os condutores questionam se a tecnologia vai apenas manter a vigilância nos pontos críticos e flagrar os imprudentes ou distribuir multas. A Alessandra Garcia e o Flávio Mota esclarecem essa história. A dúvida é geral. A todo momento surgem histórias sobre o porquê das câmeras instaladas em vários pontos de Governador Valadares. Não é fake news, os postes estão ali. Mas qual será o motivo? Para que o senhor acha que são esses postes aí que estão sendo instalados? Fumar gente, né? Algum erro, alguma multa, alguma infração. É para pegar os infratores. É cada dia, é cada dia dos mais fracos, né? Mas de que forma? Bom, aí. Multan, né? Multan, né? Todo mundo está tendo todos os detalhes do que está sendo, para quem que é. Está com dúvida? São com dúvida. Quem está tenso com essa possibilidade pode ficar tranquilo. A prefeitura afirma que a finalidade dos equipamentos é apenas monitorar a fluidez do trânsito. Não é para autuação e multa, como muitos condutores acreditam. Essa câmara, ela não tem o objetivo de fazer autuação, fazer a chamada multa. O objetivo dela é propiciar à população de Governador Valadares a mobilidade. Existe, dentro do COE, todo traçado da cidade por meio de aplicativo. Todos que trabalham no COE, ele consegue fazer liberação de semáforo, fazer a intermitência do semáforo. Ele não tem a finalidade principal de fazer multa. É fazer contagem de veículos. Os equipamentos são de alta tecnologia, tiram em 360 graus com captação de todos os ângulos. O diretor de trânsito e transporte explica que tudo é concentrado no Centro de Operações Integradas, com monitoramento em tempo real, o que permitirá intervenções imediatas pelos agentes de trânsito em casos de problemas e lentidão em pontos críticos. Dentro do Centro de Operações Integradas, existem os agentes de trânsito que estão lá monitorando, fazendo todo o trabalho de câmara com a PTZ. Ela tem um giro de 360 graus. A gente consegue observar a rentidão do trânsito. Verificamos também se tem pessoas cometendo infrações. Enviaremos ao local o agente de trânsito motorizado e ele fará o pedido de remoção do veículo ou anunciará ali naquele momento mudança do fluxo para a gente dentro da central. São ao todo 72 câmeras, iguais a essa, a serem instaladas na região central e também em bairros de Governador Valadares. Até o momento, 23 já foram fixadas. E a iniciativa, conforme a Prefeitura, segue a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que normatiza o sistema de monitoramento. A previsão é que tudo comece a funcionar ainda no final deste mês. São os pontos que precisam de mitigação. É necessário fazer a resolução do problema dentro da cidade. Durante este mês, a gente está fazendo o trabalho de... propiciando às pessoas que vão trabalhar no COE os estudos, a integração. E dentro do mês de novembro, ainda faremos a inauguração e o trabalho iniciará aí, então. Obrigado. 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 Obrigado.